Olá a todos, bem-vindos a mais um Reaction aqui do Chá A gente agora vai reagir à canção que vai representar a Grécia Então roda a vinheta Ok, a canção que vai representar a Grécia esse ano se chama Die Together E é cantada pela Amanda Tenfjord Ela é filha de gregos e vive na Noruega Então foi uma escolha interessante da Grécia Foi um pouco similar do ano passado, porque a Stefania também, na verdade, nasceu na Holanda Mas que era descendente de gregos Então acho que pode ser uma escolha interessante Vamos ver agora se essa canção realmente é boa Ok? Um, dois, três E foi Eu gosto desse início, que é uma coisa um pouco mais indie-ish Essa voz meio eletrônica, meio... sabe? Eu tenho uma voz no clipe, tá? Tem, tem, ela é muito talentosa, muito talentosa E eu gostei que eles pegaram um clipe e filmaram na Grécia, sabe? Eu acho que a música não tem sinais de Grécia, né? É um pop standard, né? Poderia representar qualquer país Mas eu gostei que eles escolheram o cenário grego pra gravar o vídeo Tem uma coisa interessante nessa música Que eu acho que poucas pessoas receberam, mas assim Ela se mantém muito similar Até o segundo minuto Ela fica meio que cantando, sem muito instrumental, né? Só com aquele arranjo bem longe ali Eletrônico E aí depois a música começa a ficar mais agitada, né? E eu acho isso legal, porque cria uma expectativa, né? Se bem que não tem os sons típicos gregos, né? Mas já no ano passado a Grécia não tinha esse susto Eu acho que eles vão evitar fazer isso por causa de dois mil e... Dez mil e dezenove, né? Dez mil e dezenove, dezoito, dezoito Eu nem lembro o que foi a Grécia em 2019 Eu gosto dessa parte também É, eu acho que essa música É... Eu acho que meio que ela meio que substituiu a Victoria Né? Eu acho que ela vai por um outro caminho Mas assim, é o tipo de música que eu acho que a audiência Que gostava da Victoria Tanto em 2020 quanto em 2021 Votaria, entende? Muito bom Olha, eu acho que é uma canção bem produzida Não tem os elementos típicos que o país nos costuma trazer Ela é bonita Ela canta bem Mas pessoalmente não é uma canção que me tenha tocado Particularmente Eu acho que vai depender... Eu acho que vai depender muito da atuação O que eles vão propor bem, Paulo Eu acho que vai depender muito disso E aí posso mudar a Da minha perspectiva Eu gosto bastante da canção Eu acho que é uma música que... Eu acho que ela tem muito potencial Eu acho que ela é muito moderna E eu acho que tem uma audiência para essa canção Principalmente as pessoas mais jovens Que estão assistindo Eurovision Vão gostar dessa música Eu acho que é um drama muito comum Né? Nessa... 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 Na adolescência Enfim Eu acredito que a Grécia vai fazer um... Um stage incompetente Eu acho que ela tem uma boa equipe por trás E é isso Eu acho que vai ser uma... Pode ter um bom resultado Algumas pessoas falam que ela pode vencer o Eurovision Não duvidaria de vê-la vencendo Eu acho que é uma canção que pode chegar lá Mas é isso Eu acho que a gente está... Esse ano está meio nublado, né? Então a gente meio que está sem saber, né? O que é que pode acontecer Até porque os apostadores... Eu acho que nem os apostadores estão querendo arriscar tanto Por causa do Malta Gate do ano passado Ah... Sim, sim, sim Então é isso E a sua nota, Marcelo, para essa canção? Eu vou dar seto Eu vou dar dez É uma das canções que eu mais gosto desse ano E eu acho que é muito bem produzida Acho que é muito respeitável É uma canção profissional E eu acho que a Grécia vai ter um bom resultado esse ano Acho que no mínimo um top 10 Mas vamos ver Ok? E é isso aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixem seu joinha Comentem também E não se esqueçam de se inscrever no canal Que é muito importante para a gente Ok? Tchau 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 Tchau